O que é o tamanho dos átomos? Consideramos a tabela como se for um grande retângulo, que na verdade ela é. Os elementos químicos estão distribuídos por ordem numérica. Número atômico é o critério do posicionamento, que deixa-os em períodos, linhas horizontais, agrupando pelos elétrons da última camada e que dá os grupos, grupos verticais, períodos horizontais. Muito bem, como é que funciona o tamanho? Nós falamos na aula anterior que o tamanho aumenta para baixo e o tamanho aumenta para a esquerda. Lembra? Na medida em que vai para a direita, o número atômico aumenta. E é justamente porque o número atômico aumenta que o tamanho diminui. Vamos ver essa história? Quais são os fatores que determinam o tamanho dos átomos? São dois. O primeiro fator é o número de camadas. Cresce no grupo. O tamanho cresce no grupo, de cima para baixo. O grupo se expande para baixo, pois o tamanho também aumenta para baixo. Podemos verificar um caso bem simples. É o caso do sódio, que tem 11 elétrons em três camadas, sendo que na terceira tem aquele elétron que vai ser mandado embora, cujo átomo vai perdê-lo, tornando-se assim um cátion. Da mesma forma, o césio, posicionado mais ou menos aqui no sexto período. No sexto período, porque ele tem seis camadas. O número do período tem a ver com o número de camadas. Três camadas, seis camadas, sexto período. Três camadas, terceiro período. Ora, o césio, com 56, pertencendo aos metais alcalinos no grupo 1, também tem a mesma qualidade de possuir 1 na última camada. É o tal do S1, da sexta camada. Se esses elétrons forem mandados embora, eles se tornam cátions. Muito bem. Mas nós queremos considerar a comparação de tamanho, átomo com átomo. Ora, é uma diferença total. O elemento químico césio, que possui seis camadas eletrônicas, ele é bem maior do que o átomo de sódio, que só tem três camadas. Então, eu posso me referir aos grandes. Os grandes estão naquela região da tabela periódica. Bem, então, é o caso de, no grupo o tamanho aumenta para baixo, cresce no grupo. Quanto mais camadas, maior é o átomo. Segundo critério, que é o contraditório, Qual é o critério? Carga nuclear. Se nós verificarmos, se nós verificarmos a carga nuclear do sódio e a carga nuclear do cloro, o cloro tem 17 cargas nucleares, 17 prótons, que é o seu número atômico. Enquanto que o cloro só tem 11 prótons. O papel do próton é atrair elétrons. Se há uma atração de elétrons, como falamos na hora passada, se 11 prótons atraem elétrons, 17 atraem mais ainda. Então, esse átomo da direita, ele vai ser menor. Os menores estão naquela região. Os átomos menores são assim, porque seus núcleos atraem com mais intensidade a camada eletrônica. Se a atração é maior, é como se encolhesse. O átomo de cloro, pela sua excessiva carga nuclear, comparativamente ao sódio, ele encolhe. Encolhe. Por quê? Se você analisar o primeiro critério, o primeiro critério, aliás, sempre quando você for comparar, procure olhar o primeiro e depois o segundo critério. O primeiro critério, será que o sódio, ele é maior porque tem mais camadas? Não. O cloro será menor porque tem menos camada? Não. Então, o número de camadas é igual. O primeiro critério não desempata. Qual é o critério número 2? O critério número 2 é a carga nuclear. Aí tem o desempate, porque esses 11 prótons puxam, enquanto que 17 puxam mais. Deixa eu aproveitar para dizer, repetir o posicionamento da tabela. O sódio, que termina em S1, ele é do grupo 1, metal alcalino. E ele é do terceiro período, porque ele tem camada K, camada L e camada M. Já o cloro, ele é também do terceiro período, porque apresenta camada K, camada L e camada M. Como ele apresenta S2P5, dá uma olhada numa aula lá atrás, onde nós falamos do posicionamento do elemento em função dos elétrons da última camada, o chamado elétron mais energético. O mais energético do cloro é no P5, sendo que ele já tem dois no S da mesma camada. Ns2NP5, o que totaliza 7. Antigamente era chamado grupo 7A. Atualmente é chamado grupo 17. Por quê? Porque entre os representativos, tem os metais de transição, e eles são 10. Então acrescenta 10. O número do grupo é 17. Se o sódio do grupo 1S1 é metal alcalino, o cloro do grupo 17 é um halogênio. Então o que que manda? O que manda é número de camadas. Primeiro lugar, tem mais camadas, é maior, pronto, acabou. Não se discute. Segundo critério, carga nuclear. Quem tiver maior carga nuclear, será menor. Então olha que interessante, o Z, o Z aumenta para lá. Mas o tamanho aumenta para cá. Tchau. Tchau.